Música Eu vou me ouvir, eu vou para tu andar Eu vou me ouvir, eu vou para tu andar Tem um princípio a princesa, a minha rainha quer contar Eu vou me ouvir, eu vou para tu andar Tem um princípio a princesa, a minha rainha quer contar Tem um princípio a princesa, a minha rainha quer contar A música popular brasileira A espinha do céu Da música popular brasileira Estão nas matrizes africanas Eu pergunto O que é que não tem nada a ver com a África? Quando a gente é preta Escove e a África É um país pobre Que só tem preto Não é um país Que não tem imenso Que não só tem pobres Que não só tem negros A África é um país livre Que tem brancos Só tem branco Outro só tem preto Outro só tem rico Outro só tem pobres E nós vamos todos juntos misturados E nós, graças a Deus Entre essas misturas É uma mistura